Salve inscrito no nosso canal e da equipe oficina mobile race Eu quero só mostrar aqui para vocês que são inscritos no nosso canal A respeito da pinagem, do esquema Do CDI eletrônico da YBR Da Yamaha Certo? Esse esquema aqui Ele pega o CDI Da YBR 2002 Da XTZ Até 2008 Certo? Eu quero só fazer a demonstração para vocês Que vão estar assistindo esse vídeo A respeito do esquema Só mostrando para vocês aqui Galerinha Esse fio branco com lista vermelha E esse azul com lista amarela E esse preto aqui Eles podem ser ligados Todos os três juntos Aqui Que vai para a ignição E aí é o que faz O corta corrente do CDI Para poder desligar Está vendo? Os três estão juntos O preto da Yamaha É aterramento Certo? Aí esse aqui é o que desliga Lá na ignição Ele desliga Na ignição Certo? Aí eu liguei esses três aqui No aterramento Aqui Aqui os três ligados E esse aqui É o que É o laranja É o que vai para a bobina de ignição Certo? É o que sai centelha aqui E manda centelha lá para a vela E esse aqui Listra branca com listra azul É o da bobina de pulso Que é o que manda Para o CDI Quando não tem aquele ressalto No magnético Pronto Aquele ressalto no magnético Toda vida que o motor Dá uma Dá uma girada Em cima do magnético Tem aquele ressalto Está entendendo? Aí quando aquele ressaltozinho Passa Na bobina de pulso Aí Ela aciona Corrente Porque CDI É sistema eletrônico Funciona por 12 volts E montou aí Cadê o 12 volts? O 12 volts está aqui Vou mostrar para vocês Na Yamaha O pós-ignição É o marrom E na Honda O pós-ignição É o preto Certo? É o preto Esse é o pós-ignição Quando eu giro a ignição Sai aqui 12 volts Que é o da bateria Para cá Certo? Aí está aqui o sistema da tomada Primeiro Primeiro fio Bobina de pulso Segundo fio Pós-ignição E esses E esses três aqui Que é o do meio Vocês podem ligar ele junto Que é o do aterramento Que é o que faz Para poder desligar Na ignição Certo? Esses três aqui O doido Do meio aqui É aterramento E esse outro também Dá para fazer aterramento Para desligar O motor Certo? E esse aqui Que é o Quarto fio Que é o laranja É o que sai centelha Para a bobina de ignição Que sai da pavela Beleza? Só lembrando Primeiro Segundo Terceiro Que é os três juntos E o quarto Ou seja Essa pinagem aqui De fio São seis Seis fios Está vendo? Seis Seis fios Está aí E o CDI aqui É um CDI De pinagem De seis fios Vocês estão vendo? Primeiro Esse primeiro aqui É o Da bobina De pulso Do sensor CKP Esse segundo aqui É o azul Com listra Amarela Que é aterramento Também Que dá Para poder ligar Os três fios E esse ali É o preto Esse do canto aqui É o pós ignição E esse outro aqui É o vermelho Com lista Branco Com lista Vermelha É aterramento Certo? Pode ser ligado Os três juntos E esse outro ali É o laranja Que sai A Vocês estão vendo Galerinha? Então Como eu mostrei Vou pegar aqui O CDI de novo Esse aqui De frente Da tomada É o pós ignição É o pós positivo Beleza? Ó Dessa forma Pronto Tá ligado Certo? Só dá um toque Aqui na partida Para poder pegar Beleza? Vocês entenderam? Deu para entender Né? Pós ignição Sensor CKP Que é o sensor Que é o fio Do pulso Esses três fios Aqui vocês Podem ligar No aterramento Que é para desligar E esse outro aqui O laranja É o que sai Sem telho Para a vela Beleza? E esse CDI aqui Dá certo Da 2002 Até a 2008 Se você quiser ligar Sistema eletrônico Beleza? Nos ajude A divulgar O nosso trabalho Inscreva Compartilhe nossos vídeos A paz de Cristo Jesus Para todos